Já Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seus segredos sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho Eu vou ficar tanto pior Por que que eu posso contraencanto Deste amor que eu nego tanto Evito tanto E que no entanto Volta sempre Enfeitiçar Com seus mesmos tristes Velhos fatos Que não amo de retratos Eu temi colecionar Lá vou eu de novo Como um tolo Procurar o desconsolo Que eu cansei de conhecer Novos dias Tristes Noites Claras Versos Cartas Minha cara Ainda Volto a lhe escrever Pra lhe dizer Que só É pecado Trago Paito Tão marcado Tão marcado De lembranças Do passado De lembranças E você Sabe a razão Vou colecionar Mais um soneto Autor e trago Em branco e preto A maltratar Meu coração Vou colecionar Mais um soneto Autor e trago Em branco e preto A maltratar Meu coração Vou colecionar Mais um soneto Autor e trago Em branco e preto A maltratar Meu coração É som Em branco e preta É somente É somente Eu A Eu A CIDADE NO BRASIL